Fala galera, o Zé que é o Jeff aqui, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esse vídeo é rápido e é um vlog, não é verdade? Vou estar falando para você como você pode ganhar dinheiro com a distribuição Slackware. Antes de tudo, você precisa conhecer a distribuição, tá? Não adianta você não conhecer e tentar dar uma de louco, lendo ali alguma coisinha, o Slackbook lá, por exemplo, e depois tentar vender o suporte que você não vai se dar muito bem. Você tem que conhecer a distribuição. Se você conhece, continua vendo esse vídeo aqui, tá? Então, olha só galera, o que eu fiz que eu ganhei dinheiro com isso? E eu sou a prova viva que eu ganhei dinheiro com isso, tá? E eu sei que dá para ganhar dinheiro com isso. Dá para viver até somente disso. Eu ia nas pequenas e médias empresas, e sempre tem um servidor local por lá, e eu vi o que estava instalado por lá. Normalmente era CentOS ou Windows. Debian também tinha, mas era mais CentOS, tá? Não em grandes empresas, estou falando em médias empresas, tá galera? De pequena e média empresa. Então, eu ofereci o meu suporte, né? Eu falava sobre o Slackware, falava como é estável, como não ter um gerenciamento de pacotes de alto nível, pode deixar o sistema mais estável também, tá? Porque ele não quebra com tanta facilidade, por não ter um gerenciamento de pacotes de alto nível. Então, eu apresentava tudo isso. Você tinha um controle de todos os pacotes, você tem, na verdade, tudo que está instalado no sistema, você tem esse controle. E eu apresentava tudo isso como uma qualidade, é óbvio, né? E também eu falava sobre repositório local, que normalmente sempre tem um repositório local, mas eu mostrava como era fácil, não consumia tanta banda também, tá? Porque na versão stable do Slackware, normalmente é sempre corrigido algum bug, algum patch de segurança, alguma coisa assim. Isso é muito, cara, é uma vez por semana, tem um ou outro pacotezinho lá, ou às vezes uma ou duas vezes no mês, às vezes nem tem, isso é meio difícil de acontecer, mas um ou outro pacote sempre tem lá, mas é, cara, não consume quase nada de banda, tá? Então oferecia tudo isso. E era fácil também manusear o repositório local. Por quê? Porque é feito, cara, por exemplo, tem um script do Allen Bob, que ele gerencia, ele faz o gerenciamento do repositório local do Slackware. Você consegue criar um script que faz um gerenciamento de pacotes local também do Slackware. Você consegue, tá? Porque não é difícil fazer esse gerenciamento. Você pode usar o Slack PKG para fazer esse gerenciamento local. O Slack PKG é versátil também. E é feito em Shell, né? Mas ele é bem versátil, galera. Então você pode apresentar tudo isso para a empresa falar com o Sysadmin e mostrar como é fácil manusear todo o sistema, como ele não vai ter tanto trabalho, ele vai só ter trabalho de ter alguma dúvida ou pedir para você que vai estar prestando suporte, esclarecer se conectar via SSH ou ele ir lá no Google e pesquisar o que está acontecendo. Esse é o trabalho que ele vai ter, mas é muito raro acontecer. Tanto que os suportes que eu prestava, eu ganhava dinheiro muito fácil, porque eu estava lá na mamata e uma vez ou outra alguém vinha pedindo como eu faço isso, eu não consigo instalar, por exemplo, normalmente, não consigo atualizar um pacote, e, cara, é tudo maneira fácil, né? Mas a galera, às vezes, não conseguia, então recorriu a quem prestava suporte. Então você consegue ganhar dinheiro com isso, tá? Você tem que ter as suas maneiras também. Eu oferecia esse tipo de suporte, né? Conexão via SSH, essa é a empresa que era local mesmo, eu ia até a empresa, deslocava até a empresa, criava o repositório local. Algumas empresas me pediam para criar, gerenciar, né? Manter, ser o mantenedor de alguns pacotes. Então eu incluía no repositório alguns pacotes, eu compilava, eu criava o pacote, e eu mantia aquele pacote para a empresa, aqueles pacotes, né? E eu fazia isso. Então, cara, não é difícil, tá? Você pode fazer qualquer distribuição? Pode, com certeza. Esse é o caminho. E se você não é formado, né? Não tem nenhuma faculdade, estude, cara. Estude Linux e você consegue fazer isso. Eles normalmente não pedem faculdade para fazer isso, tá? Eu sou formado, mas tem gente que não é formada e pensa, ah, como eu não vou conseguir fazer isso porque eu não tenho faculdade. Mas você consegue. Se você estudar, você conhecer o sistema com a palma da sua mão, tá? Você vai lá e consegue, sim, prestar suporte para uma empresa. Tá legal? Dê um like aí no vídeo, se você gostou. E eu queria falar uma coisa rapidinha. Me pediram, ô Jefferson, faz aí um pague um café para mim. Então, eu fiz um pague um café para o canal, né? Me pague um café, na verdade. Está ali no slackjack.com.br, está aí embaixo na descrição quem quiser pagar um café porque eu estou precisando, cara. Eu tomo um cafezinho muito bom, tá? Galera, até logo. Fique com Deus e a gente volta. Fui!